A Falcon é especialista na fabricação e fornecimento de aditivos voltados à preservação de matérias-primas e rações para as indústrias rendering e de pet food. Estamos há quase uma década prestando a melhor assessoria técnica para os maiores grupos agroindustriais do Brasil. Nossa sede se localiza em Mato Grosso do Sul e possuímos unidades no sul e no norte do Brasil. Com matrizes filiais estrategicamente localizadas, possuímos modal logístico ágil e eficiente. Os caminhões que transportam nossos produtos atendem a todas as normas de segurança e meio ambiente. E os nossos motoristas possuem capacitação técnica. Pesquisas indicam que o Brasil vai superar 23% das exportações globais de carne bovina, suína e avícola até 2027. Já são quase 15 milhões de galináceos abatidos todos os dias. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção brasileira de grãos na safra 2018-2019 deve passar por um crescimento de 6,5 milhões de toneladas. Só em 2017, foram movimentados 58 bilhões de reais pela indústria de ração. E é previsto que esse número cresça cada vez mais ao longo do tempo. Para atender essa demanda, contamos com uma linha completa de produtos capaz de garantir qualidade e segurança em matérias-primas, farinhas, óleos e rações. Com um portfólio completo, a Falcon Aditivos traz soluções eficientes e com alta rentabilidade para todas as situações e desafios das indústrias rendering e de pet food. Contamos com um departamento técnico especializado, que através de uma avaliação personalizada, garante a escolha da melhor opção para cada planta. A Falcon Aditivos oferece também a avaliação técnica para a produção de formulações específicas solicitadas por seus clientes. Por atender os grandes conglomerados industriais, precisamos estar muito alinhados com as legislações vigentes tanto no país quanto no comércio exterior. Além das boas práticas de fabricação, temos implementado um rigoroso controle de processos para assegurar a plenitude de nossos produtos. Auditorias governamentais e de clientes são frequentes em nosso site. Isso nos tranquiliza e nos enaltece muito. Nossa cadeia de suprimentos, inteligência de mercado, rastreabilidade e aplicação em campo são os principais diferenciais sentidos por nossos parceiros. Tudo isto vem muito alinhado com o total e restrito respeito às normas trabalhistas, ambientais e fiscais desse país, referendado pelo compromisso de compliance, que é algo inegociável para nossa empresa. Especialista em aditivos para as indústrias rendering e de pet food, a Falcon Aditivos oferece muito mais do que produtos de qualidade e alto desempenho. Fornecemos serviços de laboratório ao cliente e através do Comodato, sistema de dosagem de aditivos automatizado, que garante a segurança e eficiência necessárias para o resultado final desejado. Realizamos visitas técnicas periódicas para acompanhamento contínuo junto aos nossos clientes. Nessas visitas, nossa equipe de engenheiros, técnicos e especialistas em automação industrial realizam manutenções nos sistemas de dosagem de nossos aditivos, analisam os dados registrados e ministram treinamentos para que os operadores do cliente estejam preparados para a operação diária do sistema. Fornecemos também monitoramento por sistema de telemetria online. Com ele, é possível monitorar o sistema de dosagem remotamente e identificar qualquer intercorrência de forma ágil e precisa. Como grande diferencial da Falco Aditivos, eu cito o nosso setor de logística e o nosso setor de manutenção. Nossa manutenção, os nossos técnicos realizam visitas periódicas de acordo com a necessidade de cada cliente, focando não só em manutenções preventivas e corretivas, como na questão de treinamento, treinando desde o controle da qualidade, supervisores, coordenadores, até operadores, fazendo com que eles tenham total gestão do seu processo ao longo do mês produtivo. Com a nossa matriz no Centro-Oeste e filiais Norte e Sul do Brasil, faz com que possamos atender todo o território nacional com velocidade e destreza. As nossas entregas são entregas técnicas, onde o nosso colaborador leva esse produto ao nosso cliente, traduzindo todas as boas práticas de fabricação utilizadas aqui em nosso setor fabril. Tendo a qualidade como prioridade, nosso sistema de boas práticas de fabricação é eficiente. São realizados diversos procedimentos para garantir a qualidade de todos os processos, que vão desde auditorias em fornecedores a análises laboratoriais em matérias-primas e produtos Falcon. Priorizamos também o atendimento às legislações ambientais e a preservação do meio ambiente em nossos processos. E para que tudo isso permaneça funcionando bem, contamos com um time completo e multidisciplinar, com engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, biólogos e zootecnistas. Realizamos treinamentos e congressos periódicos com nossas equipes de campo e equipe interna, com foco em boas práticas de fabricação, desenvolvimento de novas tecnologias, atendimento ao cliente e análises de resultado. Estamos sempre em busca de inovação. A Falcon Aditivos participa das maiores feiras e eventos do segmento. Somos patrocinadores oficiais da Fenagra, que ocorre anualmente em Campinas, São Paulo. Nossa equipe também participa de feiras internacionais, como a IPPE, em Atlanta, Estados Unidos, e a Eurotier, em Hanover, Alemanha. Falcon. A melhor em aditivos.